. 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 Mas da história da mula do senhor hoje, como é que era antigamente? O senhor usava para trabalho? Para trabalho, para viajar. Viajei muito. Ah, para viajar também? Para viajar também. Viajei muito para muitos lugares, muitos filhos. Viajei para a região inteira. É? Mas era que era o meio de transporte que tinha na época? Na época era. Era só... E transportar uma boiada também, um lado, um outro. Então, era no longo do desanimar. É? Mas o fato do senhor escolher mula, qual é a diferença entre mula e o cavalo? Cada um gosta. É gosto? Eu gosto de mula, burro. Os gostam de cavalo, pão. É, né? Eu gosto. Ah, então é só questão de gosto. Olha, a vida inteira sempre gostamos dos burros, das mulas, pão. Ah, legal. É, e o senhor, o que o senhor fazia? Ia para a Parceria do Norte, antigamente? Viajei muitos anos para a Parceria do Norte. Tudo no lombo de mula? No lombo de mula. Quantos dias? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Direto assim, todo ano? Todo ano. Quantos dias de viagem? Oito dias. Nossa, oito dias? Oito dias viajando. Oito dias e oito noites. Mas como é que o senhor fazia no caminho? Como que era o esquema para ir parando? O sistema era assim, tem a comitiva. Ah. A comitiva nossa chama Comitiva Esperança, aqui do Cabo Verde. Então, tem as posadas, o caminhão da comitiva ia junto, o ônibus, o ônibus da comitiva, cozinheiro, então tinha as posadas. Ah, já tinha o lugar certo de parar? Já tinha o lugar certo. Sim. Estão posando, estão posando. Até chegando. Aí cada dia já sabia o tanto que ia andar? Cada dia sabia a quantidade que ia andar, de um lugar para o outro. Mas as mulas aguentam? Aguentam. Não tinha que parar. Porque leva trato, leva muito trato, né? Ah. Leva o trato para tratar bem. Mas no caso o senhor ia só numa mula ou em duas? Duas. Ah, em duas, né? Um monte de reserva. Aí ficava revezando cada dia numa? Um e o outro. Vai descansando. É. Bom, esse quadro aí que o senhor mostrou agora, o senhor lembra o ano que era aquele ali? Foi em 2000 e... Mais ou menos, sim? 2010. 2010. É. E essa mula que está aqui, que o urso... Não é outro. É outro? Já é outro. Ah, o senhor trocou então, né? Trocou. Não é aquela mãe. Mas o senhor ia e voltava com a mula? Não. Só aí. Ah, é o caminhão? Gordão. Caminhão. Ah, eu trazi. Ah, eu trazi de caminhão, né? Sim. Ah, quando... Todo mundo que participa ganha um desse aí? Ganha um desse aqui mesmo. É bom não. Parabenizamos Belarmino Vitor Anjo Oliveira. Isso. Pelo companheirismo, fé, dedicação e boa conduta durante dez anos de Romaria, no período de 1997 a 2007. A Aparecida do Norte. Cabo Verde, 10 de novembro de 2007. Ah, mas então foi uma homenagem da prefeitura, isso é isso? Comitiva. Da comitiva. Ah, é da comitiva? Comitiva. Mas agora o senhor não vai mais? Não, agora faz uns anos que nem não vamos. O senhor parou de... Até 2011 ainda fundo. Depois ele largou mão. Aí parou. Fiz meu viário também pra Tombaú também. É? É. Tambou uma vez só. Mas e hoje? O que o senhor faz com o Moulan? Você não tá montando mais? Não, anda por aqui pertinho só. Pouca coisa. Faz um desfile na cidade também. Não tem mais desfile. Ah, nem desfile tá tendo mais. Desfile não tá tendo mais. E esse outro equipamento? Esse, esse equipamento. O que que é isso aí? Esse aqui eu usei muitos rodos. Desde 1980 usavam isso aqui. Isso aqui. Antigamente os tropeiros, o cunhadeiro usavam isso aqui, ó. Isso aí. Então, mas... Mas como que é isso? Esse esquema é esse aqui. Como é que chama isso? Esse aqui chama guampa. Guampa? É guampa. Esse aqui é de chifre de boi. Mas o que que você comprou isso aí? Esse aqui, os tropeiros, os boiadeiros, no tempo antigo, usavam isso aqui, era a caneca deles. Ah, é caneca. É, aqui ó, de cima da mula. Ah. De cima da mula eles jogavam aí lá, ó. Já ia pegando a água, então. Ia pegando a água aqui, ó. Então é uma caneca. É a caneca, é o correio. É a tradição dos cavaleiros, tropeiros. É? É a mesma coisa, ó. Entendi. Mas o senhor sempre usou isso também, né? Usou. Nas cavalgadas do senhor? É, ó. É? Pronto, ó. Já pega a água do rio e tchau. E tudo aí eu faço também. Ah. Ah, o senhor faz isso aí? É. Vamos ver. Faz uma pegada aqui. A gente vai pegar a pegada. Aí. Não, mas a mula vai andando, vai fazendo esses barulhinhos aí, ó. Chique. Peiteira que chama isso aí? Peiteira. Peiteira, peitoral. Esse aqui é tudo agora de alpaca. Ah, de alpaca? É. Foi aquela que eu vi lá no bacto aqui. Da fivela. É uma liga diferente que tem, né? De alpaca. Eu que faço também. Ah. Então faz isso aí? Ainda hoje dá pra ir. Já parou de fazer. Parou. Parou. O cabeçalho e a régua. Mas aí depois você vai colocar lá na mula, né? Pode. Mas é bonito e legal também. Isso é o que monta isso daí? É, eu que monta tudo. As peças, tudo? Agora eu vou colocar lá no bacto. O freio também. Vamos lá. Relaxado e chão. Já tá bem bancinho já, né? Já tá acostumado com o senhor já. Isso aí já tá... Pronto. Então é das boas mesmo. Vamos lá embaixo. Música... Júlia. 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 Aqui eu vou dar o nó no rabo da mula, dá o nó no rabo da mula, vai fazer o enfeite vamos dizer assim, o que você usa aí, uma cordinha, água e uma água, já vai colocar o freio, cabreço, esse aqui é freio mesmo, acho que faz uns tempos que ela está meio parada, meio que desacostuma Pronto, aceitou, aceitou, você vai amarrar o rabo, vai amarrar o rabo da mula Isso é um charme, vamos dizer assim a parte, para a bichona ficar, nó de abacaxi né, nó abacaxi É, é o que vai fazer aí agora? O modelo aí é tipo um abacaxi Mas tem outros modelos que vocês conhecem? Não, só esse Só esse? Tem dois nó, mas é o mais antigo, esse aqui é o mais novo Esse é o tradicional Mais tradicional é esse aqui, ó O abacaxi É Mas ele só amarra só na ponta? É Só aqui? É só daqui para baixo Ah, tá Mas depois, não tem aquele de trançar o rabo não? Não, não, a trança não A trança é outra coisa A trança é mais feita de rabo de cavalo De cavalo, né? É Não dá pra você dar nó mesmo Aí essa cordinha, ela fica aí né Fica segurando Não, a gente puxa ela, tira Ah, tira depois? Tira Aí fica o nó? Fica o nó Aí tira ela Aí tira ela Isso aqui é só para fazer isso aqui Ah, para fazer mesmo o nó, né? Depois tira a cordinha e o nó fica É, fazer a laçada Aí engole a ponta aqui, ó Aqui, ó Nózinho pequeno, mas... Vamos ver se sai Não roscou Aí, ó Não sai, quer ver? Ó Ah Pronto Ah, apertou, depois puxou Pra você ver Tipo, faz o nó Abacaxi Porque fica por essa Abacaxi É, o edão E fica aí Diferente, né? É Mas e aí, você colocou o arreio? É, aqui Aqui eu estou arreando Depois vem, né? O peledo Abadrana E a penteira Aqui Já tem mais um aqui, ó 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 Tá drobado um pouquinho, mano Hã? Tá drobado Aí, agora é só apertado, John Aqui Vai ser essa aí? Essa aqui Então, vamos lá Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A penteira A penteira Ó A penteira Vai ficar bonito toda a vida Sim, sim Quando muita Pessoal aí pra sair Pra dar umas voltas aí Aí, umas dez muda Com uns dez Os dez citorados E você sai bem barulho, né? Faz barulho, né? Você que eu imagino Também é De jeito que ela vai andando Vai batendo É, vai batendo Mas o animal não assusta Porque senão, né? Não, acostuma, né? Tem que acostumar, né? Acaba acostumando, né? Corre a outra E a outra E a outra Aí, ó Peitinho já tá Essa aí já tá pronta? Tá pronta Corre a outra É, aquele até o pelego E a badraga, né? Deixa pra filmar assim Aqui, ali É, vai ali Agora correu bem Oxi Aí tem o Pronta Agora é só cavalgar Vai cavar 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 Ainda não, mas tem vontade Tem, né? Porque a Didi Você vai ver como é que ele faz Vai acompanhar É, sei que detalhes Como é que chama esse arreio aqui? Isso, Belém? Cuchano Cuchano? É É isso aí? É Tem um que o senhor gosta mais ou Ou tanto faz? Eu viajei Muitos anos nesse aqui Bom, gosto daquele lá também Da mula lá, da outra? Outra O outro Você já foi para o parecer do norte Não nesse aqui? Nesse Não Só nesse aqui Ah, só foi nesse aí? Nessa tróia aqui É? Então essa aí foi uns 10 anos de história Mais Você conseguiu fazer Patentinha É aqui que o senhor faz e acontece É Bom, mas aqui dentro que tipo de serviço faz tudo? Tudo Faz arreio, faz as argolas, por exemplo As argolas É aqui? Costura, sola, corta couro Então a gente corta couro aí, faz barrinha de faca Faz Faz Aqueles As argolas que você fala, peiteira 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 Vai fia Vai fia A vida de cacetada Pronto Já deu um repasso mesmo? Deu um repasso mesmo? Deu um repasso mesmo? Deu um repasso mesmo Vai lá Fabiano, vamos ver se Você pode seguir o caminho Você pode seguir o caminho Acabou então, Emerson? Acabou Agora você vai tirar a cordinha Já tirou? Já tirou Deixa você ver como é que ficou Muito boa não Ah Não, não ficou Trabalha bem diferente É bem bolada Vamos ver solta aí como é que é Viu se fica bom também, né? Incrementada mesmo A gente tem que ir passando essa tradição Para os netos, para os ex-netos, para os sobrinhos, para os filhos Então isso aí, isso aí não pode deixar acabar Tá, isso é importante, senhor Belarmino Agora sim o senhor falou uma grande verdade Tá na história, tá no sangue, a relíquia É, porque o sentido da coisa é esse, né? É passar de... A relíquia Pra frente O senhor tá certinho, é isso mesmo É o seguinte Porque ninguém leva nada daqui, então tem que Passar conhecimento, né? É esse aí que o senhor foi para... Todo lado Aqui ó Não gola não É o contrário, Fábio É o contrário, Fábio Passar o outro Passar o outro Esse é o pelígo Esse viaja confortável, né? O abadrão O abadrana O abadrana O abadrana que chama? É o abadrana Olha, é outro tipo, né? Então aí você pode pegar chuva, fogo e... Ele tem mais... Esse aqui é o tipo Ele corta a capa É, tem a capa também, né? E o travessal para prender lá a abadrana Ah, tem esse também É, barriguinho É, barriguinho Baldrana 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 Que lindo Tem o bolso aí, né? Para carregar alguma coisa aí É Guardar as cordas, né? É, as coisas pequenas Guardar uma folha de rapadura Opa! Folha de rapadura aí sim, né? Isso é bom Corta aí É isso Aí, ó Isso aí é para segurar É, para segurar a baldrana aqui Baldrana aí, põe por cima É Vai ser por cima Pronto Tchau Olha o que estira aqui. Olha o que é isso. 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 Segura, peão. Ih, tá muito mal. Não puxa a ré de mão, que ela é da cabeça. Oh, bicho que pula. Quando você é ré, você é mula. Aqui pula, pula. Olha o outro aí. Essa sim. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora também. Quem parte, leva saudade. Quem fica, saudade tem. Canta galo, canta. Teu canto anuncia. Do olho teu garganta. Nosso solo e nosso dia. Vamos embora. Vamos embora, soberaninho. Porque já é tarde. Vamos rasgar esse chão afora. Oh, mulona. Faz quando eu vou viajar para a loja. Olha aí, 10 anos, né? Relembrando os 10 anos de parecer do Norte. Olha lá então. O Piel Ricardo. Pode montar, monta. 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 Aí, Ricardo. O Ricardo também é dos nossos. É, aí ó. Ficou boa. Vai tocar. Pode. Entra no nosso time, Ricardo. Vamos ver se eu não vou terminar chorando. De boa. Ae, ó. Ae, ó. Nosso companheiro Ricardo. Aqui no bairro. Aqui no bairro dos Coelhos. Fazendo uma filmagem com o pessoal aqui, ó. São Belarmino. 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 Hei. É um mercado de vermelho. O que você vai ver? O solzinho tem segurado. vai lá no ronco, vai lá no ronco, vai aqui ó, vai tchau só embalar, uri, não copia no chão não, você copia no chão perde o embalo não copia no chão não, aiAw aí O que é isso? Belarmino, cada troféu desse é uma história. Cada troféu desse é uma história. Você tem quantos mais ou menos aqui? Tem muita incursão. Muito. Esse aqui é de participação em desfile? É, o troféu é de participação em desfile. Só desfile esse aqui. Quando a gente vai, a gente pega um. Na cidade, toda região por aqui. Tem em todo lado. Tem umas fotos também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa primeira aqui é bem aonde, você lembra? Parecida, né? A época dela. 2002. 2003, 2004, 2005 e por aí vai indo. Por aí vai, cada ano uma foto. Esse arreio, esse equipamento que você está montando, tudo isso que você mostrou hoje é o mesmo? Eu mesmo. Só que estava mais novo, né? A Baldrana. A Baldrana. Pelego. Peiteira. Só a mula que não é a mesma, né? A mula é outra já. E aí, senhor Belenino. Gostei de ver aqui a roça do senhor. O senhor vai lá agora ver o... Vou. Fazer a cavalgada então? Vou, vou fazer a cavalgada. Eu vou para lá daqui um pouco. Então, eu vou para lá e aguardo o senhor lá então. Vamos fazer um bem bolado lá para relembrar então. Eu vou para lá daqui um pouco. Isso. Então, eu espero o senhor lá. Vai eu erro senhor. Tá jóia. Até logo. Obrigado senhor. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Ah, agora sim, hein? Agora acho que está completo, né? Aí. Olha a bichona aí. É, senhor Belenino? Opa. É assim então que se fazia antigamente? Olha, show. Como é que está atuado aí, amigo? Está vazio. Está firme? Está firme? Está firme. A zona aí também está tudo incrementado aí. Já pode correr o frio. É, essa aí já está no rixo. É, essa aí já está no rixo. Bonita, hein? Essa assim, é. E aí vai daqui na parecida. Fácil. Nessa toada aí, opa mais, né? Ela anda mais rápido, né? Ela anda mais rápido, né?